bastante importante, que é esse dado aqui. Antes, o consumidor optava pela aquisição de equipamento de segurança após sofrerem algum tipo de prejuízo, furto, roubo, assalto em suas propriedades. Isso acontece até hoje. Vocês vão começar a trabalhar com segurança, os amigos de vocês vão começar a saber que vocês atuam com isso e vai ser comum alguém ligar para você e falar Oi, tudo bem Joaquim? Cara, fui assaltado ontem, você pode instalar uma central de alarme na minha casa? Isso é, o brasileiro infelizmente não é precavido, ele vai agir depois que o fato acontece. Mas hoje nós percebemos que o consumidor está optando pela aquisição de equipamento de segurança como forma de prevenção. Grandes condomínios hoje já vendem, olha, estou vendendo condomínio com segurança eletrônica, o prédio comercial para aluguel de sala com segurança eletrônica, quem vai abrir uma loja não abre a loja sem antes instalar o alarme, não abre a loja sem antes instalar uma câmera e colocar no caixa, até porque ele usa o sistema de CFTV não mais somente como segurança, mas também como gestão operacional da sua equipe. Hoje você tem a facilidade de arrancar um celular do bolso e conectar, deixa eu ver como é que está a minha equipe, se foi todo mundo trabalhar. Então nós temos essa facilidade. Então hoje nós temos uma questão de prevenção. E onde está o grande pulo do gato aqui? Uma coisa que o Márcio defende muito bem, o grande pulo do gato está na questão da lucratividade que um sistema de segurança dá. Porque segurança, você vende equipamentos, o Márcio estava fazendo um comparativo comigo aqui, que hoje às vezes você vende uma impressora, você acaba ganhando 100 reais na venda de uma impressora, dependendo do negócio que é feito. Você vende um gravador de imagem, você ganha no mínimo 500 reais. Mas por trás da venda do equipamento, tem uma coisa mais importante. Quando você está trabalhando com venda de segurança, você está trabalhando com uma venda muito sentimental. Porque eu não sei se quem de vocês tem alarme em casa, e já aconteceu de sair de casa ou da empresa, e falar assim, esqueci de acionar o alarme. A tua cabeça não fica tranquila. Quando você volta e liga o alarme, de repente aquilo não quer dizer nada, porque o ladrão pode ir lá e fazer alguma coisa, e levar a tua casa, se o alarme não foi bem instalado, se o serviço que prestam para você não é de boa qualidade. Porém, parece que você tira um peso de 100 quilos do teu ombro, e você vai embora para a tua viagem, para o teu local de lazer, mais tranquilo, porque você ligou o alarme. Então, quando o vendedor de segurança está trabalhando com a venda de segurança, ele tem que transmitir segurança para poder vender segurança. E aí, aqui entra uma parte, muitas vezes, não tangível, no serviço, na instalação, no serviço que você vai prestar de manutenção. Então, a área de segurança é uma área lucrativa, principalmente para as empresas instaladoras. Ela é uma área muito lucrativa, onde você consegue vender valor, valor da sua empresa, se o teu funcionário transmite segurança na hora de vender, na hora de instalar, é aí que está um pulo do gato. Vocês podem trazer bastante margem de contribuição para o negócio de vocês. A área de segurança eletrônica é muito bacana nesse sentido. Outros dados importantes. Consumidores finais comerciais correspondem a 88% das receitas no mercado de segurança. Então, hoje, se isso segundo a CIA. Nos Estados Unidos, os segmentos comercial, residencial e grandes indústrias representam 44%, 32% e 24%. Aqui tem um ponto interessante. No mercado americano, o mercado residencial representa apenas 32%. Só que é muito maior do que no Brasil, que representa em torno de 12% somente. Então, olha quantas residências hoje não têm segurança. Tem um potencial gigantesco pelos próximos 10 anos, pelo menos, para se instalar. Grande presença no mercado cinza, principalmente com produtos low-end. Muita porcaria entrando no mercado. O low-end aqui quer dizer isso aqui. Muito produto contrabandeado e muita porcaria. CFTV e controle de acesso são os segmentos com o mercado de maior potencial de crescimento. Isso foi o que eu acabei dizendo lá atrás para vocês. Bom, hoje, agora vou trazer um pouco para o lado do Intelbras. Hoje nós estamos focados nesses três segmentos aqui. Essa é a nossa linha de atuação. Pretendemos, num futuro breve, entrar no segmento detecção de incêndio. Que, com certeza, grandes oportunidades também surgirão. Porque hoje, dependendo do tamanho do empreendimento, já é obrigatório o sistema de detecção de incêndio. Mas para pequenos e médios locais não é. É obrigatório apenas o extintor. Agora, a questão de você ter um sistema, um sensor de incêndio não é obrigatório. Já no mercado americano é obrigatório. O mercado é enorme. Aqui é um pouquinho da distribuição, de como estão as vendas em caráter Brasil. Hoje você tem aí um cenário onde 54% das vendas de segurança se concentram no Sudeste. Mas aqui na região Sul, pegando os três estados, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, representam em torno de 20% das vendas Brasil. E aqui nós temos 14% para o Norte e Nordeste e 8% para o Centro-Oeste. Há, às vezes, um pequeno desvio do PIB, mas ele acompanha ali como é distribuído o PIB brasileiro hoje. Bom, o que precisa ser feito, pessoal? Produção nacional, mercado carente de um player nacional que transmita credibilidade. Isso vem acontecendo há 12 anos no mercado de segurança. Muita empresa de segurança entrou, trouxe equipamentos, depois desapareceu. E quem ficou com o pós-venda foram os revendedores, chupando o dedo e naturalmente sofrendo. E produtos homologados pela Anatel. Diferente do mercado de network, por exemplo, que há uma grande... Hoje você tem lá uma Furukawa, que você consegue certificar uma rede para 25 anos, você consegue fazer uma especialização Cisco e assim por diante. O mercado de segurança está carente disso. Há poucas normas, pouca regulamentação, mas aqui tem um ponto muito interessante. Produtos homologados na Anatel. Hoje, nossos gravadores digitais são os primeiros gravadores do mercado a serem homologados na Anatel. Por quê? Tem porta de rede e tem que homologar. E praticamente ninguém faz isso no Brasil hoje. Então, pessoal, de uma maneira bem resumida, para não tomar mais o tempo de vocês, o mercado de segurança é um mercado que vale a pena, traz alta rentabilidade e uma coisa muito importante. Quando você entra num restaurante, você entra numa farmácia, num supermercado, todos eles, sem exceção, querem segurança. E muitas vezes vocês estão lá passando os cabos de rede, vocês estão instalando todo o equipamento de PDV, computadores, treinando a equipe, e eu tenho plena certeza que se fizer um treinamento com a equipe de vocês, elas vão estar aptas para passar os cabos das câmeras, ligar o equipamento, os teus técnicos já estão acostumados a trabalhar com o mundo IP, ligam todo o equipamento no IP para transmitir os dados e assim por diante, e por que não não ligar o gravador de imagem para transmitir as imagens remotamente via internet. E com uma coisa bem interessante, diferencial. Tem dois diferenciais bem interessantes. Quando você chega no cliente e oferece uma solução completa, olha, eu vou te entregar a rede, vou te entregar o telefone, vou te entregar o alarme, vou te entregar o PDV e vou te entregar também a segurança completa. É uma única empresa prestadora de serviço, é um único pós-venda, é uma única pessoa de contato. Agora, para um comércio de médio porte, ele tem que ligar para três, quatro fornecedores, para um sistema que vão se interligar, que muitas vezes vão usar a mesma tubulação, a mesma infraestrutura, é ruim, porque vai um técnico, mexe num fio, desliga do outro e o cliente começa a perceber isso. Isso não é legal. Então, quando você chega para o cliente e fala, eu entrego para você, completo, sou treinado, capacitado, um diferencial está na venda. E o segundo mais importante foi o que eu falei, lucratividade. Nós temos alguns dados aí, né, Marcio? O pessoal que trabalha com segurança, em média, ganha 100% sobre a venda. Quando eles somam o pacote instalação, serviço e mão de obra. É bem melhor a lucratividade. Então, pensem nisso com carinho. Bom, aqui é um assunto bem interessante, eu gosto de trabalhar muito esse assunto, porque vai servir para vocês, talvez, como possíveis revendedores de segurança eletrônica, ou até mesmo como usuários do produto. Então, diante de um universo imenso de possibilidades, o que eu devo me preocupar para eu escolher o sistema de gravação digital que eu vou botar na minha casa, que eu vou colocar no meu comércio, que eu vou colocar na minha indústria, que eu vou colocar no meu cliente? Ou, Marcio, eu vou escolher, entre a Intelbras, o fornecedor A, B e C. Então, o que eu vou passar para vocês aqui é um negócio bem legal, porque no final, claro, eu vou puxar um pouquinho da sardinha para a Intelbras, eu vou fazer o meu merchandise aqui, mostrar o produto que está exposto lá fora. Mas o que eu vou explicar para vocês de maneira breve são alguns parâmetros que vão servir para vocês assim, bom, nessa aplicação eu escolho o produto A, B ou C. Então, eu vou tentar transmitir de maneira não tão técnica para não ficar...